Boa tarde Boituva, boa tarde queda livre Mais um sabadão aqui ó, cheio de doido querendo se jogar do avião ó Ó galera, minha próxima vítima agora é o Vitor, e aí Vitor? Tá bom cara? Bem-vindo a nossa escola aí Grande prazer com vocês, vamos te mostrar lá onde é meu escritório, onde eu trabalho, beleza? Beleza Show de bola, vem mostrar pra mim o que você aprendeu a fazer, deita aí Pernas pra lá, cabeça pra cá Eu vou falando o que tem pra fazer e você vai fazendo, beleza? Deita, deita, deita Vamos lá, pés juntos lá na porta, mão no equipamento, cabeça bem alta No meu três, curva o corpo e pé na bunda Um, dois, três Espetáculo, fica assim, até a hora que eu bater aqui, o que você faz? Abre os braços, sorria, e já era meu irmão, estamos em queda livre, beleza? Abre bem o braço de novo, um procedimento de emergência Você vê que o chão tá chegando E aí, Vição, vamos nessa? Show de bola, garota Olha o nosso brinquedo aí, ó, prontinho E é isso aí Hora de subir no avião, cuidado não bater a cabeça lá Sobe lá, dá o ombro aqui, daí E aí, tá pronto? Olha que bacana E aí, tá pronto? Ponto, 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 ponto Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.